Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar do Microsoft Teams e do Microsoft Whiteboard, especificamente o Whiteboard dentro do Microsoft Teams, que é muito interessante para você rabiscar, colocar imagem, anotações, textos, um monte de coisa interessante. Então fica até o fim do vídeo, algumas dicas bem legais para você arrasar na hora de fazer apresentações no Microsoft Teams. Vai na descrição, baixa um monte de modelo, suporte que a gente disponibiliza grátis e bora para a tela. Estou aqui no Microsoft Teams, exatamente aqui nessa guia de reuniões e eu vou fazer uma reunião, reunir agora. Posso fazer por este botão ou por este outro botão aqui na parte de cima. Vai abrir uma nova caixa para configurar esta reunião, posso mudar o nome, posso ativar minha câmera, configurações de áudio, algumas coisas interessantes e importantes que não vem ao caso para este vídeo. Eu vou maximizar esta tela e vou pressionar este botão ingressar agora. Quando eu pressione ingressar agora, vai entrar de fato em uma nova reunião. Primeira coisa que acontece, surge uma caixa para você pegar este link e chamar novos participantes. Isso é muito comum, mas para esta reunião eu não vou chamar ninguém ou fazer a reunião sozinho. Eu sei que a reunião está acontecendo, por quê? Porque eu tenho tempo aqui da reunião correndo normalmente. Eu tenho várias opções aqui para eu desenvolver a minha reunião ou apresentação no Microsoft Teams. Como eu disse antes, o que eu quero mostrar é como utilizar o Microsoft Whiteboard dentro do Teams para você demonstrar alguma coisa. Seja um rabisco, uma anotação, uma imagem, texto, várias possibilidades interessantes. Você vai vir nesta opção aqui, esta seta para cima, vai abrir algumas opções e perceba que nós temos aqui embaixo exatamente o que eu estou falando. Então, Microsoft Whiteboard, esse ícone azul, pressiona o Microsoft Whiteboard. O que eu vou mostrar aqui é uma versão do Whiteboard para o Microsoft Teams. Então, ele tem algumas modificações pequenas, porque ela é específica para o Teams. Eu vou deixar um link aqui na parte de cima, caso você queira conhecer o Microsoft Whiteboard no programa Whiteboard direto. Então, ele é um pouco diferente, tem outras possibilidades, mas em geral, eles são bem parecidos, o Whiteboard oficial para o Whiteboard do Teams. Esse programa é legal, é como se fosse um quadro branco, onde você pode fazer tudo, colar imagens, texto, rabiscar, e é um quadro infinito. Então, tudo que você vai colando nesse quadro, você pode ampliar ou diminuir. Então, é um quadro infinito, você pode colar coisas infinitamente. Então, essa é a tela do Whiteboard no Microsoft Teams, e a princípio parece aí um Paint Brush melhorado, onde você vai só rabiscar. Mas ele tem várias possibilidades interessantes. Primeira coisa que é importante entender, é que nós temos essas opções aqui, onde você vai selecionar, ou seja, quando você tem objetos na tela e quer fazer algum tipo de seleção, você vai utilizar essa setinha selecionar. Quando você quiser escrever na tela, ou seja, utilizar aqui essas canetas, você vai utilizar essa canetinha aqui. E ainda nós temos essa opção aqui mais, que ela vai ocultar ou reexibir essas opções aqui do Whiteboard. Quando eu pressiono, ele oculta, ele pode voltar normalmente. Então, vamos começar a brincar aqui o que a gente pode fazer. A primeira coisa que a gente pode rabiscar no Whiteboard, está vendo aqui as canetinhas? Muito simples e intuitivo. Escolho a caneta, se eu clicar duas vezes, eu tenho aqui as cores disponíveis, e posso mexer também na espessura da caneta. Então, vou pegar aqui laranja, mexo um pouco na espessura, e olha o que eu posso fazer? Posso rabiscar tranquilamente aqui na minha tela. Vou pegar uma outra caneta aqui especial, uma cor diferente. Aumento a espessura aqui para 5 também, eu posso sair pintando também. Olha só que bonita essa cor, é tudo colorido, fica bem legal. Tenho também a opção marca-texto, mesma coisa, não preciso ficar explicando todos os detalhes. Tenho a borracha. A borracha, obviamente, vai apagar tudo que eu faço aqui. Do lado da borracha, nós temos a seleção de laço. Então, eu tenho um objeto aqui na tela, eu posso utilizar a seleção para selecionar. Aí, eu posso recortar, arrastar, fazer várias coisas interessantes, conforme a necessidade aqui do projeto. Agora, nós vamos trabalhar nessas opções aqui, que são bem interessantes. A primeira delas é a anotação. Quando eu clico em anotação, é como se fosse um post-it ali, fazendo uma propaganda grátis para o post-it. Então, você tem várias cores, você tem algumas grades também. Então, eu vou aplicar aqui, por exemplo, uma grade. Olha como ela saiu grande aqui, eu posso diminuir a grade de anotações. Posso arrastar para centralizar, sem problema algum, e posso diminuir aqui a grade de anotações. Quando eu clico aqui em uma das anotações, eu pressiono essa canetinha, aí ele permite escrever lá dentro. Olha só, você pode fazer vários textos aqui dentro dessa grade de anotações. Você pode fazer também uma anotação exclusiva. Venho aqui nesse quadradinho e posso inserir uma anotação aqui na tela, tamanho que eu quiser. Se eu pressionar o lápis, eu posso escrever também, conforme a necessidade. As anotações são bem interessantes. Para voltar para as opções, eu tenho essa setinha aqui. Então, eu pressiono a seta e agora eu tenho o texto. O texto também é bem legal. Você pode selecionar, pode mudar a cor do texto, pode copiar, né? Se você quiser copiar, colar em outro lugar, você pode deletar. E aqui também permite enviar para frente ou enviar para trás, quando você tem muitos objetos na tela. Então, eu vou deixar esse texto aqui. Depois disso, nós temos formas, que também é bem interessante para fazer anotações em um quadro branco, né? Várias formas disponíveis. Vou pegar mais uma aqui. Você tem as opções de cores. Eu vou mudar aqui para esse azul, esse roxo aqui, quase essa forma. Então, você tem algumas formas bem legais. Mais uma aqui, um quadrado. Outra opção legal do whiteboard. Quando eu volto, eu ainda tenho as reações. Quando eu clico em reações, você pode aqui utilizar essas reações, tá vendo? Uma carinha, colocar em qualquer lugar aqui. Essas interações são legais, porque no Microsoft Teams, você está sempre mostrando para alguém, está interagindo. Então, esse tipo de comunicação é muito comum, é muito aceito em qualquer tipo de situação, até mesmo no ambiente corporativo hoje em dia, que está tudo mais aberto e menos formal. Então, você pode utilizar as reações normalmente aqui, ó. Fica muito legal colocar esse visto aqui dentro da anotação. Depois disso, nós temos o quê? Imagens, que também é muito especial e é muito leve utilizar imagens no whiteboard. Então, eu vou escolher aqui esse volante bonito aqui do Forza Horizon 5 e instalar aqui na tela. Uma das coisas legais do whiteboard é a leveza para trabalhar com fotos, né? Eu falo bastante lá no whiteboard oficial, no programa do whiteboard, que é muito legal para fazer apresentações com fotos, porque é muito leve, muito fácil de rotacionar, de mexer as fotos, sempre muito legal. Então, você pode interagir com fotos também. Depois disso, nós temos documentos, tá vendo aqui? Aqui, quando eu clico em documentos, o que acontece? Eu posso trazer documentos para o whiteboard. Mas que tipo de documento? Você pode acessar pelo OneDrive ou pelo seu dispositivo e buscar slides de uma apresentação no PowerPoint, buscar folhas de um arquivo no Word, pois por serem programas da Microsoft, eles conversam perfeitamente. Isso é muito legal. Lembra que eu falei no início que o whiteboard tem uma tela infinita? Então, você pode arrastar essa tela para utilizar mais espaços. Eu vou falar agora do modelo. Quando eu clico em modelos, aqui no Teams é mais legal do que o programa oficial. Perceba que eu tenho várias opções aqui, ó. Debate, solução de problemas, design, pesquisa, estratégia, planejamento, retrospectiva. São sugestões de modelos para que você inicie aí um quadro no whiteboard sem ter que ficar desenhando do zero. Então, vamos ver aqui, por exemplo, ideias de debate. Um brainstorm, por exemplo. Eu posso encaixar um quadro aqui, pronto. Olha que interessante. Encaixo aqui. Olha o que aconteceu. Encaixou um quadro pronto aqui com anotações. Eu vou ampliar para a gente ver melhor. Olha que interessante. Você está iniciando uma reunião e já tem um quadro pronto aí para fazer um brainstorming, por exemplo. Bem sugestivo aí. Você pode mudar o texto aqui na parte de cima. Pode mudar o nome aqui. O nome das pessoas e começar a coletar as ideias, iniciar a discussão. Então, você tem vários quadros sugeridos aqui. Um mais legal do que o outro. Já sugere muita discussão. Eu volto aqui. Eu tenho vários modelos. Retrospectiva, por exemplo. Quantos modelos legais a gente tem aqui? Várias possibilidades de retrospectiva. Então, é isso. Esse é o whiteboard no Microsoft Teams. Lembrando que eu estou em uma reunião. Já está dando aqui 11 minutos. Provavelmente, para você, o tempo é bem mais curto, porque eu fiz alguns cortes. E tudo isso que eu mostrei no whiteboard, eu poderia estar apresentando para dezenas, centenas de pessoas ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Microsoft Whiteboard dentro do Microsoft Teams, que é muito especial. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Ajuda muito o canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.